Música Engordar o gado é mais difícil do que parece. Pontos fundamentais devem ser observados para ter sucesso nessa atividade. Para falar sobre esse assunto, fomos até a fazenda dos pecuaristas de Seu e Fernando Zamora, que são tradicionais na pecuária e possuem uma vasta experiência nesse assunto. Fique atento, veja as dicas de quem tem sucesso na pecuária. Música A cadeia produtiva da carne no Brasil sofreu um avanço em seus índices produtivos devido a melhoria genética do rebanho, a qualidade das pastagens aliadas às técnicas de manejo e como consequência trouxe a precocidade no abate e uma melhor qualidade de carcaça oferecida aos frigoríficos, resultando também numa melhor carne para o consumidor. Estudos mostram que para ter sucesso na engorda do boi, é necessário que o produtor observe pontos fundamentais no processo de cria, recria e engorda, começando desde a aquisição do rebanho até a hora do embarque para o frigorífico. De Seu e Fernando Zamora, pecuaristas tradicionais do Acre, que adquiriram durante anos os segredos de uma pecuária produtiva, confirmam que o cuidado em cada etapa representa o aumento da produtividade e do lucro da fazenda. Pontos fundamentais na pecuária que veremos agora com esses produtores experientes, que hoje são referência na pecuária da região. Eles alertam que o primeiro passo é adquirir animais de uma boa genética, afinal, animais geneticamente melhores terão um adiantamento no abate e ainda um maior peso. A qualidade do bezerro, a raça, o tamanho, a precocidade, que isso vai influir muito no final, quando o boi passar da fase de bezerro para boi e para depois boi gordo. Vamos fazer aqui uma conta rápida ainda em genética. Quando você vai comprar o bezerro, às vezes o bezerro oscila de R$ 20 a R$ 30, dependendo da qualidade e do tamanho. Então você quer economizar aqueles R$ 20 a R$ 30. Um arroba de boi gordo hoje é R$ 63. Se você compra um bezerro já desmamado com 8 meses, com a genética melhor de criadores que realmente selecionam, se ele pesar na idade do abate, no dia final, ele pesar um arroba a mais do que o outro, que custou R$ 20, você já teve lucro, porque um arroba é R$ 63. Por isso é muito importante a pessoa que vai comprar o bezerro para engordar, para virar boi gordo, ele escolher bem a genética e ver se esse bezerro é do criador que seleciona e se ele foi desmamado na idade certa. Da mesma forma que quando o produtor resolver fazer o ciclo completo, que é criar, recriar e engordar, aí ele tem que investir mais ainda em genética, comprando bons touros e selecionando as melhores vacas, para que tenha essa mesma, no final, tenha esse mesmo resultado que tem a pessoa que vai só comprar para engordar e abater. Entre as muitas dúvidas dos criadores de uma fome geral, está na hora certa de desmamar o bezerro. A idade correta de desmamar o bezerro é em torno de 8 meses, porque aí ele já está pronto para deixar o leite e viver basicamente do capim. Dependendo do mercado, pela procura de bezerros, aí começam a desmarrar o bezerro mais novo, com 7, 6, até 5 meses, a gente vai em um leilão e vê o bezerrinho bonitinho, que tirou aquele dia da vaca, mas você leva para a sua propriedade e ele vai ter um atraso muito grande, e olha lá quando não morrer, porque um bezerro de desmamado com 5, 6 meses, ele sente muita falta do leite, e ele vai ter um atraso, isso vai acarretar um atraso no longo da sua vida toda, até no abate. Manejo adequado. Bom, depois que o produtor desmama o bezerro ou adquire esses bezerros que ele chega em sua propriedade, aí vamos para o manejo, né? O manejo, o que seria o manejo? Seria as vacinações, na época das vacinações corretas, e a vermifugação, que é muito importante para que o boi desenvolva e cresça, que ele adote um calendário de vermifugação de acordo com a sua região. Bom, é um assunto tanto quanto complexo, porque você precisa, então, dar o remédio, as vacinas, o vermífugo, e precisa ter um pasto de boa qualidade, principalmente quando você vai partir para a engorda. Se você procurar um técnico, um cientista, ele vai dizer aquele ponto certinho do capim, mas é muito difícil para o produtor conseguir rotacionar ou manejar a sua propriedade dessa forma que o gado toda hora pasteja aquele capim que esteja de melhor qualidade. Então, na nossa experiência, nós sabemos que quando o pasto está sobrando, o boi engorda. Quando o pasto está faltando, o boi não engorda. Então, a minha receita de experiência de vida é que o pasto sempre esteja sobrando. Sempre você vá e esteja sobrando, porque quando está sobrando, o boi engorda. Quando não está, o boi não engorda. O produtor deve estar atento ao tipo de capim ideal ao solo da região. O capim, não tem um capim que seja melhor que o outro. No meu modo de pensar, todo capim é bom. Depende do manejo e da sua região. Aqui no Acre, nós temos dois solos, um menos drenado e um mais drenado. Então, tem que ver qual é o capim. Isso aí não precisa explicar para ninguém que o produtor é mais sabido e ele sabe qual é o capim certo para a sua região. O que precisa para engordar o boi é ele estar sobrando. Sempre está sobrando. Mineralização do rebanho. Outra coisa fundamental é o sal mineral. O Acre, eu acho que dos estados que eu conheço do Brasil, é o melhor estado para criar gado. O clima ajuda muito, o solo. Aqui nós temos índices que são invejados pelo resto do país. Muito pelo solo e pelo clima. Mas há deficiência em todo capim, tem sua deficiência. Que tem que ser corrigido com o sal mineral. Sem sal mineral, fica muito difícil você alcançar um sucesso na pecuária aqui no Acre. O sal mineral é fundamental na engorda do animal. O que fazer para que o gado não perca peso desnecessariamente? O boi para engordar, ele tem que ter sossego. Você não pode estar toda hora levando ele em curral e transportando ele para um lugar ou para o outro. Ele tem que estar manso. Quando a propriedade é limpa, geralmente o boi é manso. Quando a propriedade é mais suja, por o boi ser a presa e não o predador, ele fica mais assustado e isso atrapalha também na engorda. Então a mansidão, saber a hora de mexer com o boi, que o boi está mais calmo nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Quando você tiver que olhar um boi, ver se tem algum boi machucado ou doente, é nesse horário que você deve ir mexer com ele. Porque a mansidão também ajuda a engordar bastante. O capim, se você tiver uma propriedade que você conseguir rodar esse boi para ele estar sempre pegando um pasto de melhor qualidade, é o ideal. Mas isso não é fácil, porque se você atrasar às vezes horas ou um dia, então o tiro sai pela culatra, vamos dizer assim. Em vez de você estar engordando o boi, você está atrapalhando. A gente, nas nossas propriedades, a gente prefere engordar o boi em piquetes pequenos, mas sem estar mudando de um lugar para o outro. Aquele piquete cabe tanto os bois, põe lá, sabe o que está sobrando, sabe o que está engordando. É a melhor forma que nós achamos de engordar o boi. Qualidade da água, um ponto importante para a engorda dos bovinos. A água é muito importante para o boi. Para todo ser vivo, a água é muito importante. E para o boi não é diferente. Nós no Acre temos dois tipos de solo, aquele bem drenado e o mal drenado. Geralmente esse solo mal drenado, ele não tem garapés perenes que correm de inverno a verão. Como aqui no Acre também temos duas estações bem definidas. É o inverno e o verão. As outras não são tão bem definidas assim. Então, esses lugares que não tem água corrente, você tem que fazer um açude grande, que é para a água ficar mais limpa. Porque você faz um açude pequeno, quando chega mês de agosto, setembro, está só aquela pocinha. Aquilo não vai ser bom para o boi, porque ele vai estar ingerindo terra junto com a água, que vai fazer mal. E o verme, também que é uma constante na água parada. Já as terras bem drenadas, aí a água é corrente, já não precisa se preocupar tanto. E também é muito importante observar que a água não pode estar muito longe de onde o boi pasteja. Porque o boi, para ele engordar, não pode estar caminhando muito para lá e para cá. A água é corrente, já não pode estar caminhando muito para lá e para cá.